Fala galera, professor Gude com uma questão do Enem de 2019 para a gente fazer e olho nela. Para construir uma piscina cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento, 10 mil pelo projeto, 40 mil pelos custos fixos, 2.500 reais por metro quadrado para a construção da área interna da piscina. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Eu vou anotar aqui já, senão vamos perder, tá gente? Aqui ele vai reduzir 50%, vou botar a setinha para baixo 50%. Os custos fixos eu não sei, a área aqui que ele vai aumentar, né? Aqui ele vai aumentar 25%, beleza? Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, não sei quanto, então vai dar um desconto, aí, baixar x% não sabemos quanto, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% ao total inicial. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de alguma coisa. Bom, 100% não é, né, senão ficaria de graça. Não vou dizer, sei que eu já vou até tirar. Ah, vou dar um desconto de 10% na frente de graça. Não é sentido nenhum, tiro 100%. Beleza. Não que ajude tanto, porque tem 4 ainda para chutar e eu não quero chutar, né? O que a gente vai fazer primeiro? A gente calcula quanto ficaria inicialmente. Porque tu gostaria que ficasse igual a 10% de desconto. Aí vai fazendo continha. Baixa 50% do negócio, aumenta 25% do outro, dá x% desconto do outro. O que vai acontecer? Vamos ver na continha agora. Vamos lá. Bom, gente, primeiro vamos lá. Valor inicial. Vou colocar aqui. Valor inicial. Valor 1 para facilitar a minha vida. Escrever que não é difícil. Valor inicial, tá bom? Ele vai gastar 10 mil com o projeto. O inicial, normal, tá? 10 mil com o projeto. Mas 40 mil com os custos fixos. Meu Deus. Mais 2.500 reais por metro quadrado. São 40 metros quadrados. Então, mais 40 vezes 2.500. Meu Deus, é um absurdo. Eu não sabia que fazer piscina era tão caro. 2.500 vezes 40 dá 25, 100 mil. 100 mais 40, 140. Mais 10, 150 mil reais para fazer uma piscina. Eita. Beleza. Chegamos no valor. Baratinho, fazer piscina. 150 mil reais. Aí o cara fala, calma. Aonde eu vou te dar aumento. Eu vou te dar aumento. Fazer um monte de coisa para ficar exatamente o mesmo preço. É isso que ele está dizendo, né? Mas tá, gente. Vamos lá. Primeiro, ele quer reduzir em 10%. Vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Deixa eu ver aqui para o outro slide rapidinho. Se tu quer baixar alguma coisa em 10%, gente. Lembra do fator multiplicativo. Se tu quer baixar alguma coisa em 10%, isso aqui é a mesma coisa que tu multiplicar o valor com 0,9. Lembra por quê? Olha lá. Se tu baixa alguma coisa em 10%, pensa. Chega na loja e o cara fala, olha, eu te dou um desconto de 10%. Tu vai pagar quantos por cento que tu vai pagar do produto? Ah, Good. Se ele me tirar 10%, dá 10 de desconto. Eu vou pagar 90. Beleza. É isso mesmo. Tu vai pagar 90%. E 90%, gente, a gente já deve simplificar com um zerinho, ó. Dá 9 dividido por 10 que dá 0,9. Repara. Eu multipliquei por 0,9 por quê? Porque é isso que vai sobrar para eu pagar. Eu multiplico por 0,9 para tirar 10%. Tiro os 10%. Sobrado é um clã. 90%. 0,9. Beleza? Essa é a ideia. Então é isso que a gente tem que fazer naqueles 150 mil para saber o valor que ele iria pagar normalmente, com 10% de desconto em cima daquele projeto inicial inteirinho. Então, vai estar lá. E vamos ver o valor. Vai ficar 0,9 vezes 150 mil. E vai dar 135 mil. O cara baixou 15 mil reais. Bastante coisa aí. Deu um bom desconto. E 15 mil reais. Ficou em 135 mil. Beleza. Agora esse rolo todo que ele vai fazer tem que chegar em 135 mil também. Vamos lá. Cara, baixar alguma coisa em 50% eu não vou nem me estressar, né? Baixar em 50% é que é pela metade. Tira 50%, sobra 50%. Certinho ao meio. É só dividir por 2. Se estava 10 mil reais o projeto, a raiva te dá 50% de desconto. Vai ficar 5 mil. Então, vamos lá. Vou botar aqui um novo valor. Vou deixar o espacinho para as continhas ali no cantinho. E vamos lá. O novo valor. O projeto ficou 5 mil reais. Mas, vamos lá. Bora lá. Os custos fixos eram 40 e eu vou dar um desconto. Eu não sei qual é esse desconto. É X. Eu vou multiplicar por X. Galera, entende. Se eu colocar aqui, do jeito que eu vou colocar, mais X vezes 40 mil. Entende uma coisa. Esse X não é o desconto. Esse X é a porcentagem que eu estou pagando. É o mesmo caso desse 0,9 que a gente fez aqui. A gente multiplicou por 0,9. Não foi 90% o desconto. O desconto foi 10%. Beleza? É o que falta para chegar a 100%. Eu estou pagando aquela porcentagem que eu estou colocando ali. Aqui, eu estou calculando o valor que eu vou pagar. Então, esse X é a porcentagem que eu vou pagar. Se eu pagar, sei lá. Se eu calcular o X e deu 15. 0,15. Chutando. Se eu calculei o X e deu 0,15. Eu paguei 15%. O meu desconto foi de 85%. Beleza? Essa é a ideia. A gente está calculando o quanto a gente vai pagar. E vamos lá. Já fizemos aquele ali. E depois tem esse aqui. 2.500 por metro quadrado. Eu quero aumentar em 25%. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui inicialmente. São 40 metros quadrados vezes 2.500. Só que o desgraçante quer aumentar. Ele quer aumentar 25%. Agora, vamos aqui de novo. Se eu quero aumentar alguma coisa em 25%. Gente, pensa. Estava em 100%. Estava em 100%. Eu digo. Aumenta 25%. Vai ficar em quantos por cento agora? A Rangônia vai ficar 125%. Exatamente. A gente vai multiplicar por 1,25. E fica 125 sobre 100. Que é a mesma coisa que 1,25. Então, a gente tem que pegar esse resultado maravilhoso. E ainda multiplicar por 1,25. Isso tem que dar aquele valor com 10% de desconto. Nesse 135 mil. Aí, vamos para a continha. Gente, aí não tem como fugir disso aqui. 5.000 mais 40.000x. Meu Deus, quanto x. Mais 2.500 vezes 40 dá 25, vezes 4 é 100. E coloco mais 3,0. 1,2,3. Vezes 1,25. Igual a 135.000. 1,25 vezes 100.000 dá 125.000. 125.000 mais 5.000? 130.000. 130.000. Mais 40.000x. Meu Deus do céu. É igual a 135.000. Subtrai 130.000 nos dois lados. Para não falar aquelas coisas feias. Passa para um lado, passa para o outro. É feio. Olha, a gente não gosta disso. Lá para 5.000 aqui. Aí, a gente divide os dois lados por 40.000. Primeiro, simplifica aqui. Ficamos com 40x igual a 5. Olha lá. 40x é igual a 5. E o nosso x deu 5 sobre 40. E dá para simplificar por 5, né? Simplifiquei por 5. Olha lá. Deu um oitavo. Cara, eu estou pagando um oitavo. Vamos ver quanto é um oitavo. 1 dividido por 8. Dá 0,4. Dá 1. 8 vezes 1 dá 8. 10 menos 8 sobra 2. Desce um zero. 20 por 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. Sobra 4. Desce um zero. 5. Olha lá. Deu 12,5%. O que é esse aqui? É o que a gente está pagando. Eu estou pagando 12,5%. Se eu estou pagando 12,5%, o meu desconto, o que falta para chegar em 100, foi 87,5%. Então, o nosso desconto foi 7,5%. Vamos ver. Olha lá a letra D. 87,5%. Nosso gabarito. Letra D. E é isso aí, galera. Questão resolvida. Questão longa, né? Gostou desse vídeo? Deixa o teu like. Se inscreve no nosso canal. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí no comentário. E a gente te ajuda. Valeu. Tchau, tchau.